Meu amor é assim, grande e sincero demais Sentimento sem fim, meu amor é assim Me deixou assim, sombrada e escuridão A rua, um gol de mim, abraço, sorriso e arrasão A rua, a rua, a rua, a rua O sol da viola que o peito chora Se esporte de lua jogado na rua Ai, amor, o sol da viola que o peito chora